Pois bem, setembro tá aí batendo a nossa porta, vamos ver tudo que vai acontecer no mês de setembro na sua vida amorosa? Vem com a gente, você está no Clarividência Online, respira fundo, se concentra Nessa mesa, tá, são as previsões para setembro, não vai ter letra inicial, ok? Porque não é um tema específico, é abrangente, ok? Se por um acaso, se porventura, durante a leitura surgir uma pessoa específica Aí a gente abre as letras iniciais ao final, tá? Se surgir, ok? Então vamos deixar a espiritualidade manifestar Nesse momento é importante que você se conecte conosco, respira fundo Enquanto a gente embaralha, decreta nos comentários Deus, faço o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder Deus, faço o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder Deus, faço o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder Vamos juntos, vamos iniciar tudo que vai acontecer em setembro na sua vida amorosa Olha, a firmeza, hein? Firmeza, o justo, o certo, a busca pelo equilíbrio, né? Eita, eita, eita Vamos abrir aqui a primeira linha Pra gente ir trazendo as informações Segredo bom é segredo guardado com a gente, tá? Nunca se esqueça disso Se é pra ser segredo, guarde com você Mas isso eu acredito que é independente, tá? É do mês, né? Olha, muitas emoções virão aí Já na primeira linha, tá? Eu vejo aqui que ao longo do mês de setembro Pra muitos de vocês, a vida amorosa vai estar repleta de movimentos inesperados e oportunidades significativas Será o mês, sim, de descobertas e de renovação de sentimento, tá? É o mês bom pra renovar O cotidiano pode aí, de alguma forma, eu vejo que situações cotidianas podem ser palco pra grandes reviravoltas Eu tô curiosa, eu tô curiosa, eu tô curiosa Já tô vendo que vamos ter que trazer sim letra inicial, né? Vai ter que trazer, coloca aí nos comentários Tem que ter sim letra inicial Vai colocando aí que trago Caiu, trago Ajuda a gente Já deixa seu like Se inscreve, tá? Você está no Clarividência Online Deixa eu abrindo aqui a mesa pra gente ir desenvolvendo, né? Vamos lá Primeira energia Lembrando, é uma tiragem coletiva Adequa à sua realidade Agarra o que é pra você O que não for liberta São previsões para o longo do mês Recomendo, salva esse vídeo Envia pra você mesma Pra depois você ouvir Lá no meio de setembro No final de setembro Pra você ver o que aconteceu O que não aconteceu Tá? São previsões E já de cara Eu vejo que pra alguns de vocês Vocês encontrarão Sim, uma pessoa especial Durante uma atividade de rotina Ok? Como uma ida ao supermercado Ou um passeio no parque E esse encontro será sim O início de algo mais profundo E transformador Ok? Tem essa energia aqui permeando Então se permita É no cotidiano É na rotina Que você pode ser surpreendido Sim, né? Lembre Setembro Vai ficar marcado Pelas grandes reviravoltas Tá? Em atividades cotidianas O que você tem como cotidiano Ser exatamente O pano de fundo Pra boas e gratas surpresas Pra vida acontecer Vai ter letra inicial Sim, ao final Porque já A gente já abriu falando Sobre encontro Sobre possibilidade De conhecer alguém E uma atividade cotidiana Então vai ter que ter letra inicial Sim, ao final Mas vem continuando aqui Pra setembro Eu vejo também aqui Que muitos de vocês Receberão uma mensagem Inesperada De alguém do passado Tem passado na linha Reacendendo os sentimentos antigos Que poderão levar ao reencontro Por que poderão? Porque a gente tem o livre arbítrio Ok? A gente não é obrigado Porque voltou Que a gente tem que se abrir Às vezes não é uma boa possibilidade Que você simplesmente Segue em frente Toca seu barco Mais possibilidades aí sim Tá? De alguém do passado Outra energia Que vejo aqui Explícita Tá? Confissões de sentimentos Sentimentos Os pássaros O cachorro A energia do pensar Eu vejo um conhecido Um colega de trabalho Que nesse mês de setembro Pode vir a confessar Os sentimentos Que tem por vocês Revelando um amor Que até então Sim Estava Oculto Estava ali no segredo Estava aguardando pra si Contendo até ciúme Ali nessa área de trabalho Aqui Ok? Outra energia Vamos lá Que vai ser assim Vai ser ó Revelação Atrás de revelação Você tá preparado aí Pro rajadão? Tá? Então continua aqui com a gente Já coloca nos comentários Universo Me ofereça vitórias No amor e felicidade Já joga isso pro universo Que o universo responde pra gente Que setembro seja incrível Já decreta O universo Me ofereça vitórias No amor e felicidade O universo Me ofereça vitórias No amor E felicidade Convite pra um evento Tá? Convite para evento Social Ou uma reunião de amigos Vocês serão ali Dentro desse ambiente Apresentados a uma pessoa Que vai despertar O interesse imediato em você Tá? Dando início a uma nova conexão Ah, você tá falando só de amor De gente que vai conhecer alguém E se eu já tenho alguém? Calma que eu já vou falar também Com quem já está em um relacionamento Calma que a gente vai atender todo mundo Fica aqui com a gente Me fala aqui Por exemplo Viagem romântica Eu vejo aqui sim Possibilidade de viagem romântica Tá? Vejo que alguns de vocês Terão a oportunidade De viajar com alguém especial Pode até ser Que seja apenas uma escapada De fim de semana Ou uma viagem mais longa Mas isso vai fortalecer Os laços entre vocês E vai trazer novas perspectivas Para a relação Ok? Então aproveita E principalmente Baixa Embora tenha, né? O feriado Mas o feriado vai cair Num sábado, né? 7 de setembro Mas querendo ou não É baixa temporada Então ir contra o fluxo Baixa temporada Pode ser um bom momento Para fazer aquela viagem especial Tá? Outra energia para setembro A redescoberta de si mesmo Muitos aqui Tá? Vão passar por um processo De autoconhecimento Ao curso desse mês de setembro Percebendo que o que realmente desejam Em uma relação Se dando conta Do que verdadeiramente importa E essa clareza interior Vai abrir portas Para novos amores Ou vai fortalecer O vínculo Já existente Em uma relação Aí é importante Que você adeque A sua realidade Tudo que a gente está trazendo Fica aqui Conversas decisivas Também Vão marcar O mês de setembro De vocês Tá Tá Forte, hein? Porque para alguns de vocês Uma conversa Franca E aberta Com uma pessoa Importante Vai trazer a resposta Que vocês estavam buscando Seja para seguir em frente Ou para recomeçar A decisão O livre-arbítrio Todos nós possuímos E é preciso exercê-lo Pode ter certeza Tá? Eu vejo aqui pessoas Encontrando alguém especial Em um novo ambiente Vamos abrir aqui Mais uma fileira Que eu quero mais informação Eu quero mais Você está gostando? Vai deixando um like Tá? Ó Que a gente falou Da possibilidade Da volta De alguém Tá? Aqui realmente Sai escancarado E confirma É, meu amigo E minha amiga Foco, foco, foco Foco Vamos lá Eu vejo aqui Uma conversa Decisiva Tá? Franca Com alguém É uma pessoa Importante E essa conversa Vai trazer Uma resposta Na qual você Estava buscando Tá? Para seguir em frente Ou para recomeçar Aí fica a critério De cada um Isso aqui Realmente Reafirma E confirma Aqui O novo horizonte A nova possibilidade Fica a critério De cada um Se vai querer Dar uma chance Ou não Eu vejo aqui Tá? Um novo ambiente Com uma mudança De emprego Para algumas pessoas Em setembro Ok? Ou participação Em um curso Onde vai proporcionar Um encontro Com alguém Que vai trazer Um frescor A sua vida amorosa Isso mais Para a terceira semana Tá? Após o feriado Aí Pode surgir Assim Esse novo ambiente Um novo curso E isso Trazer novas rotas Tá? Novas perspectivas Então Fica atenta Aí Quem sabe Quem sabe Em Mudanças de perspectiva Agora Eu já vejo mais Tá? Para a terceira E quarta Semana De setembro Salva esse vídeo Para você ouvir depois Mudanças de perspectiva Tá? Porque Vejo que Muitos aqui Terão uma mudança De perspectiva Sobre alguém Que já Faz parte Da sua vida Enxergando Essa pessoa Com novos olhos Percebendo Percebendo O potencial Amoroso Que antes Não era claro Então Se prepara Para grandes Reviravoltas Vai ter Reviravolta E Tem aqui também Tá? Falando sobre Reencontros Inesperados Para setembro É algo que pode Surpreender Aí você Com toda certeza Vai trazer Reencontro Com alguém Que já Foi muito Importante E talvez Em um lugar Inesperado Esse encontro Tá? Não é alguém Que você Não queira ver Nem pintado De ouro Não Tá? É alguém Que já Foi importante E que a pessoa Sabe Que você Foi Que ela Foi importante Na tua vida E igualmente Tá? Você também Foi importante Mas o ciclo Teve que se encerrar Por motivos De força Maior Ok? Mas vocês Vão se encontrar Num lugar Inesperado Em setembro Pode ser Que você esteja Indo conhecer Uma cafeteria Ou tá Indo Tá? Em algum Ambiente Que você tá Indo conhecer O ambiente Eu sou a primeira Vez Naquele ambiente Ok? Pode Reacender Conexões E uma Chama Que Ficou Pra depois Pois é O depois Pode estar Chegando Agora Em setembro Ok? Agora Meus amigos E amigas Vamos ver Pra quem Tá no relacionamento Vão atender A todo mundo Que tá nessa mesa Porque ninguém Chegou aqui Por acaso Ou à toa Vou falar agora Especificamente Pra quem Está no relacionamento Quem não está Pode adiantar Um pouco o vídeo Sem problema Nenhum Tá? Porque aí A gente Vai falar Também Diretamente Com quem Tá solteiro Mas Primeiro Quem Tá no Relacionamento Eu vejo Renovação Dos votos Tá? Se você já Tem uma Relação Estável Com alguém Vejo Aqui Pra muitos Casais Que setembro Será um mês De renovação Onde um gesto Simbólico Sim Como Renovar Votos Realizar Uma Pequena Celebração A dois Vai fortalecer Ainda mais A união De vocês Ok? Então Renovação De votos Os pombinhos E até mesmo Pra fortificar Os laços Reafirmar Os desejos Ok? Discussão Sobre futuro Eu vejo Que alguns De vocês Aqui Terão Conversas Profundas Sobre o Futuro Do relacionamento Envolvendo Temas Como Casamento Filhos Ou planos De vidas Em comum Em conjunto E vai trazer Mais clareza E alívio Pra ambos Pra saber Se estão Realmente Alinhados Na mesma Perspectiva Na mesma No mesmo Objetivo Tá? É Pra muitos Aqui Tá? Eu sei que você tá olhando Aquela cobra Tá olhando Aqui Esse caixão Tá olhando O xericote Eu vejo Superação De um Desentendimento Pra setembro Tá? Um desentendimento Que ocorreu Recentemente Pode ser Superado Através De um Diálogo Sincero Tá? Resultando Em uma Conexão Ainda Mais Forte E madura Tá? O que não Vem Pra Finalizar Vem Pra fortalecer E torna O elo De vocês Muito mais Sólido Muito mais Confiante Tá? Mudança Mudança De casa Eu vejo Também Mudança De casa Tá? Pra alguns Casais Aqui Setembro Pode trazer Essa oportunidade De mudar De residência Seja mudando Seja mudando Pra um Lugar Maior Ou Mais Próximo Dos seus Desejos Em comum Tá? O que trará Renovação Na vida Dois Pode ser Surgir Aquela oportunidade De estar Num lugar Próximo Ao trabalho Próximo O que Otimiza O tempo Promove Uma qualidade De vida Até qualidade Na relação Um novo espaço Novos ares Vejo aqui Pra finalizar Pra quem tem Relação Pra setembro Que já tá Numa relação Ok? Viagens a dois Isso sai muito forte Uma viagem Planejada Ou até mesmo Uma escapada Espontânea Será o momento Ideal Pra fortalecer O relacionamento Tá? Criando memórias Que serão lembradas Com carinho Por muitos E muitos Tempos Aí Além de setembro Compreende? Agora meus amigos E amigas Você vai decretar Nos comentários Porque agora A conversa Com solteiros Vamos voltar Aos solteiros Vamos falar agora Já vai colocando Aqui nos comentários Eu posso Eu consigo E eu vou Eu posso Eu consigo E eu vou Alcançar A vitória Em setembro Eu posso Eu consigo E eu vou Alcançar A vitória Em setembro Firma isso Pra tua vida Joga isso Pro universo Que ele vai responder Com o melhor Eu tenho certeza Meus amigos E amigas Pra quem tá solteiro Fica aqui comigo Porque eu preciso Te contar Que Um novo amor No trabalho Tem grandes influências Aqui Pra um amor No trabalho Alguns de vocês Poderão conhecer Alguém especial No ambiente De trabalho Tá Talvez Através De um novo Projeto Ou até mesmo De uma mudança De setor Que evoluirá Pra algo Mais sério Então Fica de olho Nisso Tá Flerte Setembro Tá favorável Pra flertar Em lugar Cotidiano Tá Uma Ida Um café Uma caminhada No parque Uma corrida Ao ar livre Se matricular Naquela equipe De corrida Quero começar Tá chegando O verão Vamos dar Aquela engatada O projeto Verão Tem que começar Agora Aí você se inscreve Em algo Aí Já pode Resultar Em um flerte Que vai Evoluir Pra algo Mais consistente Sim Ok Conexões Online Para os Solteiros Vejo Que alguns Encontrarão Tá Uma nova Conexão Através De redes Sociais Ou Aplicativos De encontro Essa pessoa Vai trazer Novidades E poderá Transformar Uma amizade Virtual Em algo Real E profundo O que mais Que eu vejo Aqui Vamos ver Tá Forte Um amor Revelado Em amigos Amigos O que está Em segredo Tá De alguma Forma Aí É Um amor Pode ser Revelado Dentro do Círculo De amizades Onde um amigo Próximo Vai confessar Os sentimentos Aí em setembro Que estavam Guardados Há muito Tempo Pessoa Justa Pessoa Firme E pessoa Que sabe O que quer Tá Vou Encerrando Aqui Essa mesa Porque Já foram Muitas Eu tenho Certeza Que tocou Em você Alguma Dessas Previsões Tenho Certeza E Pra gente Encerrando Vai ter Letra Porque é Impossível Com tantas Possibilidades Aqui Dita Vamos ver As letras Também Enquanto isso Eu vou embaralhando Mas Vejo aqui Reencontros Com alguém No passado Reafirmo Isso Novamente Tá Um antigo Amor Uma pessoa Que marcou Sua vida Poderá Voltar A tona De maneira Assim Inesperada Trazendo A tona Sentimentos Que ainda Estão Presentes Ok Vamos ver As letras Envolvidas Vem com a gente Eu vou Diminuir Aqui o ar Condicionado Vamos ver Se para Também Se Melhora O áudio Né Que eu acho Que tá vazando O barulho Do ar Aqui Nos áudios Né É Setembro Né Tá quente Aqui Na linha Do centro Oeste Pra cima O negócio Aqui Tá mamado Viu Tá quente Mesmo Secura Vamos lá É Letras De todas As situações Que dissemos Aqui Ao curso Ao longo Dessa tiragem Né Não tem como É impossível Não trazer Ainda Também As letras Temos um É Ó Tem oração Pra quebra De maldição E quebra De demanda Tá Ao final Aqui das letras Vai colocando Tuas iniciais Participa Com a gente Escreve Aqui Que é intencionar Pra alguém Fica à vontade É uma oração Poderosa Pra quebra De maldição Quebra De demanda Tá Fica com a gente A oração Ela é Transformadora É É O U Y C Essas letras Podem ser Nome Sobrenome Apelido Iniciais Podem representar Também Aqui Tá De algo Uma sigla Uma placa De carro Uma Sigla Abbreviação Abbreviação Abbreviatura Né Então Escuta aí Tua intuição É O U Y C W I A B E G Meus amigos E amigas Setembro Com toda certeza Será um mês De grandes Movimentos E transformações Em sua vida amorosa Sejam vocês Comprometidos Ou solteiros Cada encontro Cada gesto Cada conversa Vai ser Carregado De significado Oferecendo As chances Sim De você Poder viver O amor De forma Intensa E verdadeira Mantenha Seu coração Aberto Para as oportunidades Que surgirem Confie Que o universo Está conspirando Sim Para trazer O amor Que vocês Merecem E que esse mês Seja de descobertas Seja de reconexões E acima de tudo Seja um mês De muito amor Eu torço Eu torço por vocês E saibam Que todos os dias A gente se encontra Aqui no Clarividência Online Sempre com previsões E tiragens Quero agradecer Cada comentário Que a gente tem Recebido Vocês têm notado Que a gente Deu uma reciclada Que sim Eu fui fazer Alguns cursos A gente sempre A vida do tarólogo Do oraculista É uma vida De estudo eterno A gente sempre Está estudando Está adquirindo Conhecimento Na vida Em qualquer setor De trabalho Na vida Adquirir conhecimento É importante E acho que Está nítido Que isso está Sim De alguma forma Já reverberando Nas tiragens Agradeço a vocês Essa evolução É possível Porque vocês Também estão Aqui conosco Então que setembro Seja incrível Que a sua vida Seja incrível E a gente Vai agora Dar juntos A oração De quebra de maldição E quebra de demanda Gratidão Pela sua presença Vamos Deus Pai Todo poderoso Eu me coloco Diante da tua presença Nesse momento Pois acredito Em tua palavra E no poder Que há No nome de Jesus Oro em nome de Jesus Expulsando Todo o mal E não aceito Nenhum mal Em minha vida Ordeno Que saia Todo o mal Praga Inveja Maldição E olho gordo Exijo Que saia No poder E autoridade Do nome de Jesus Senhor Deus Te agradeço E recebo As bençãos E paz Em minha vida Senhor Tu és Meu protetor E meu refúgio És minha Força E vitória Peço Que retire Tudo aquilo Que não me faz bem Te peço Senhor Que não permita Que chegue Até a mim Aquilo que não Vier de ti Desejo Que tua vontade Se cumpra Em minha vida E que se elas Não forem As mesmas Que as minhas Desejo Que possa Fazer a tua vontade Pois sei Que tens O melhor Para a minha vida Fica comigo Senhor Jesus Meu Senhor Deus Eu agradeço E eu creio No seu poder Espere no Senhor E se anime Ele fortalecerá O teu coração Espera Espere no Senhor Pois Ele É a luz Da sua salvação O Senhor É quem tem a força Para a sua vida Então Não tenha receios Ele fará Os inimigos Caírem Você será exaltado Você será levantado Pois Deus É a sua salvação O Senhor Tornará O seu pranto Em dança O Senhor Irá Ter piedade E virá O seu auxílio Clame ao Senhor Suplique Pois Ele Anunciará A tua Verdade Não há mal Que chegue Até você A prosperidade Vem de Deus Creia Deus É por você Deus É por nós Hoje Sempre Assim Seja A cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe Coisas vãs É mal O que tu tens A me oferecer Bebe tu mesmo O teu veneno Ó glorioso São Bento Que sempre me mostrou Compassivo Com os necessitados Fazei que Também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em todas As nossas Aflições Que em Nossas Famílias Reine a paz E a tranquilidade Que se afaste Todas as desgraças Que sejam Corporais Temporais Ou espirituais Especialmente O pecado Alcançai São Bento Do Senhor Deus Onipotente A graça Que necessitamos São Bento Dá-nos a graça De que ao terminar Nossa vida Nesse vale De lágrimas Possamos ir Louvar a Deus Convosco No paraíso Rogai por nós Ó glorioso Patriarca São Bento Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo São Bento Libertai-nos Do mal São Bento Libertai-nos Da inveja São Bento Libertai-nos Do medo São Bento Libertai-nos Do pecado Assim seja Dignos